Agora tem uns números também bem bacana que a gente vai falar sobre o envelhecimento populacional. A ONU, a Organização das Nações Unidas, fez uma projeção sobre isso. Olha só os números. Em 1950, o número de idosos de 60 anos ou mais era de 202 milhões. Segundo a projeção, esse número vai saltar para 1,1 bilhão em 2020. Deve alcançar 3,1 bilhões em 2100. É um número muito crescente, né? E o número de idosos de 80 anos ou mais era de 14 milhões em 1950. Olha lá. E agora vai passar para 72 milhões em 2020. E deve alcançar os 881 milhões em 2100. Gente, um crescimento absoluto, né? De mais de 61 vezes, né? Então, quer dizer, é muita gente. O Brasil realmente, não só o Brasil, mas o mundo todo vai ser idoso. Daqui a um tempinho.